O dia 1º de abril é conhecido como o dia da mentira, por isso é uma ocasião que muitos aproveitam para fazer pegadinhas e em tempos de quarentena, uma brincadeira saudável no meio virtual pode ser uma boa maneira de se descontrair. Pensando nisso, o Olhar Digital separou 4 opções de brincadeiras que você pode fazer no WhatsApp com seus amigos. Logo após o boletim, acesse nossa sessão de dicas e tutoriais e confira. Legenda Adriana Zanotto